Oi, mãe, tudo bem? A mãe tá podendo falar? Então, ai mãe, minha alergia atacou de novo, mas já tomei o antialérgico. Ô mãe, se chiar é o foninho, tá? Aí você me fala que eu troco. Deixa eu falar uma coisa pra mãe. Um bafão, mãe. Você não sabe quem separou do marido. Você não imagina quem separou do bar... mãe. Mas foi feia a briga, hein? Deu polícia, mãe. Deu polícia, eu acho que vai passar no jornal do meio-dia. Calma aí, mãe. Eu não tô curiosa, não. Eu não quero saber da vida do jogo. Eu vou lá pro quarto. Deixa eu ver o seu amor, bufa amarela. Curioso, carçudo. Aí, mãe... Gente, é sempre assim. Sempre que eu vou conversar alguma coisa com a minha mãe ou com alguma amiga, fica só olhando, vocês verem. Aí, mãe, deu polícia, sabe? Nossa, mas foi feia a coisa, viu? A coisa foi feia demais. Deu polícia. Aí levaram pra delegacia. Levaram pra delegacia, sabe? A mulher, mãe, você não imagina quem foi, não. Fora tudo pra delegacia dentro do camburão. O que você tá fazendo aí, pai? Eu ia escutar também. Você não falou que você era curioso? Eu quero saber. Eu quero saber que eu quero ouvir. Fofoco é feio, viu, pai? Não, meu. Não vai pra frente, viu? Não vai pra frente. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Eu não quero saber. Ô, pai, é atraso de vida, viu? Não é atraso de vida, não. É atraso de vida, sim, senhor. A minha não tá atrasada. A minha não tá atrasada.